Fala galera, beleza, tô com mais um vídeo pra vocês e galera, tô aqui me trazendo o mod do mais animais aqui pro seu MCP, ok? Tá muito foda esse mod, então vamos pra intro, eu já volto! Bom galera, esse mod, por incrível que pareça, ele tá muito foda mesmo, é o melhor mod que já inventaram Tipo, parecido uma Kratos, ok? Do PC, velho, tá muito foda mesmo, muito foda E o nome do mod é o Pocket Kratos, ok? O criador é o Auz Gozan, ok? E ele vai tá aí na descrição do vídeo, ok? O nome do criador do mod, então créditos total ele, ok? Bom, o mod tá em beta ainda, ele é a V1 do mod, mas mesmo a V1 já tá foda E por incrível que pareça, acho que não tá droppando, droppando não, é, spawnando os mobs no seu mundo, ok? Não tá spawnando, por enquanto eu não vi nenhum mob spawnando no meu mundo, ok? Beleza galera, peguei aqui alguns ovos e vamos jogar aqui Esse aqui é o elepante, que é o elepante Olha que show, muito foda, olha Olha isso galera, muito foda mesmo, a textura disso Temos o alpaca também, olha só, bem feinho mesmo, mas ele é assim Aqui temos o bezerro, o bode, né, olha só Temos o branco e o preto, se eu não me engano, é isso aí, ó, o branco e o preto com listras E aí diferenciado Aqui temos o Ocean, ah, é o... Nossa velho, olha isso galera Mano, olha isso É o... como é que eu chamo? Esse é o... é... Nossa, ele coloca o cabelo debaixo da terra, olha só galera Muito foda, vamos quebrar aqui Olha só Muito bonitinho, olha só Esse aqui é o... como é que chama ele? Eu não me lembro mais galera, mas é não, isso é Esse aqui temos o peixe também, olha só o peixinho E aqui temos o horse Cavalo, olha só que bonito Temos o camarote, que sei lá o que é isso O pássaro, pássaro E aqui temos outro passarinho, ok? Olha aqui também o que tem galera, olha só Temos até o... a armadura aqui do cavalo, né velho, muito bonito Acho que eu tô com o horse aqui, então vamos pegar aqui alguma armadura Pra ver se ele... ele spawna mesmo aí, como é que é Vamos espalhar aqui Acho que é segurando Aí, beleza, eu acho que foi Foi não galera? Foi não, é, não foi galera Tá, e temos aqui também galera, armaduras É, isso aí, armaduras, ok? Eu não vou mostrar todos os mobs aqui pra vocês Né, porque tem muito mesmo Muito mobs mesmo Olha só galera, então é tudo isso aqui de mob Então olha aí no seu mundo, ok? Temos aqui armaduras, olha só Temos aqui comidas também Os aquários aqui, olha só Os aquários, temos aqui Deixa eu ver, comida de rato, olha só Rato aqui, né? E temos aqui esses que são todos os itens aqui, ok? Que são os itens bugadinhos, né? E aqui pra cá a gente tem tudo aqui, ok? Então galera, é isso o mod Tem várias coisas aí mesmo Pra vocês estarem olhando aí Dando uma olhadinha Temos até armaduras aqui, ok? Olha só, temos um cheeseburger aqui Um prostituir pra comer um cheeseburger Mas é nóis, né? Olha só galera, temos até lagartixa Olha só Um lagarto, sei lá Bom galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do mod Link na descrição do vídeo aí, ok? E lembrando que vai ser uma pasta Se você extrair, ela vai vir O mod já tá assim E a textura? Instala primeiro a textura pra não dar nenhum problema Depois do mod já tá isso, ok? Então é nóis galera É isso, fico por aqui Falou, fui e tchau!